Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Quero Te Provar, hoje com o primeiro Flying Solo, ou seja, um vídeo em que vamos falar e provar apenas um vinho. Fiquem para ver. Bem meus amigos, hoje trago-vos o vinho Talabara, da Quinta dos Corrais, é o topo de gama desta quinta. A Quinta dos Corrais situa-se entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, na zona da beira interior. Este vinho tem uma história um bocadinho engraçada, é um vinho que eu já andava para provar há algum tempo, nunca o bebi, vai ser uma estreia aqui convosco, e já há algum tempo que eu andava à procura, e este vinho encontra-se esgotado no mercado. Estive recentemente de férias na zona da Serra da Estrela, e como não ficava muito longe e descobri um site que é Os Sabores do Fundão, entrei em contato com o site para saber se tinham este vinho em stock, pois constava do site. E fiquei algo espantado, pois eles foram muito prestáveis, puseram-me em contato direto com o produtor, e o engenheiro Mário da Quinta dos Corrais prontificou-se para me receber diretamente na Quinta dos Corrais para ir fazer a compra. Para quem conhece este vinho, talvez tenha reparado que esta garrafa é um pouco diferente daquela que costuma ser a garrafa original deste vinho. Esta caixa também foi-me oferecida pelo engenheiro Mário, eu vou só tirá-la daqui da frente, e este vinho, esta garrafa em particular, as únicas que estão disponíveis no mercado estão disponíveis apenas diretamente na Quinta dos Corrais. Este vinho é uma edição limitada e bastante pequena, salvo erro, duas mil garrafas. As duas mil garrafas estão esgotadas. A garrafa original em que este vinho vinha é uma garrafa ligeiramente mais baixa e um pouco mais bujuda, e uma garrafa mais pesada do que esta. Esta é a garrafa que a Quinta dos Corrais usa para outros vinhos. E aquilo que me foi explicado pelo engenheiro Mário é que eles, na colheita de 2011, que é o que temos aqui pela frente, o vinho rendeu um bocadinho mais do que as duas mil garrafas que estava prevista inicialmente. Aquelas que foram lançadas para o mercado, as tais duas mil garrafas, foi nessa garrafa que foi mandada a fazer de propósito mais bujuda, e neste momento ainda existem algumas garrafas com este formato, engarrafadas na garrafa mais usada na Quinta dos Corrais, mas só está disponível na própria Quinta dos Corrais. E foi dessas que eu comprei alguns exemplares, portanto existe de duas mil e poucas garrafas, porque afinal o vinho rendeu um bocadinho mais e acabou por ser engarrafado algumas garrafas nesta garrafa, neste formato. Este é um vinho feito 100% a partir da Casta de Tôriga Nacional, é um vinho que teve uma maceração pré-fermentativa de 12 dias, e depois da fermentação estagia 12 meses em barricas de carvalho francês novas. Este vinho, para além do estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês, teve um estágio de 5 anos em garrafa antes de ser lançado para o mercado. A Quinta dos Corrais apenas quis lançar o vinho no mercado, numa fase em que o tanino já estava mais polido e o vinho mais pronto a beber. Portanto, eles foram provando o vinho e só o lançaram para o mercado com 5 anos de garrafa. Acho que é uma coisa de louvar, de uma preocupação que este produtor teve no seu topo de gama, de deixar o vinho estar mais bebível. É algo que eu percebo que muitos produtores não fazem por uma questão de pressão, até monetária, porque é preciso rentabilizar as colheitas e é preciso vender vinho, mas é algo que nós vemos com frequência acontecer, por exemplo, nos nossos vizinhos espanhóis, os vinhos terem um estágio de garrafa bastante prolongado e o vinho sai para o mercado numa fase em que já está mais pronto a beber. Bem, vamos então abrir a garrafa. Vamos aqui ao nosso fiel saca-rolhas. Ui! E vemos aqui um pequeno acidente na rolha. Bem, depois desta prisão de... Ora, 2011, desta prisão de 12 anos que este vinho teve em garrafa, vamos então à prova. Bem, vemos de imediato, apesar de eu não ter aqui uma superfície branca, vemos de imediato que é um vinho com uma cor bastante escura, um rubi escuro, bastante denso, quase opaco. Este vinho tem 15,5% de álcool e é engraçado porque no nariz não tem nada ar disso, não é nada agressivo. Muita fruta vermelha. Um bocadinho floral. A barrica está muito, muito discreta. Não sei se o facto destes anos todos terem passado, se ela está um pouco mais atenuada. Muito macia a barrica aqui no nariz. Aquilo que salta de imediato ao nariz. Fruta vermelha, bastante pronunciada. Amora silvestre, ameixa. Um nariz um bocadinho balsâmico. Eu, como não vou beber de imediato esta garrafa, vai ser consumida mais logo, vou fazer aqui um truque. Vou buscar outro copo e vou passar o vinho de um copo para o outro algumas vezes. Isto, digamos assim, simularia aquilo que faríamos ao decantar algum tempo o vinho. E ao arjá-lo desta maneira, estamos aqui a adiantar, digamos assim, o processo. É engraçado, no nariz muito balsâmico. A fruta vermelha, bastante presente. Alguma especiaria agora começa-se a revelar. Pimenta preta. Vamos então provar, para ver se a boca confirma o que nos disse o nariz. Percebo o que o engenheiro Mário quis dizer com os taninos. Este vinho com 12 anos está com uma juventude invejável. Os taninos ainda muito presentes. Portanto, imagino que foi uma decisão muito sensata deixá-lo estes anos todos, estes 5 anos em garrafa, antes de lançar para o mercado. Engraçado, na boca nota-se um pouco mais a barrica. fruta vermelha, fruta vermelha, muito presente. Frutos do bosque. Alguma pimenta. Tem aqui assim um caráter um bocadinho especiado. Um bocadinho balsâmico. Muita acidez. Taninos bem presentes. Acho que é um vinho extremamente gastronómico. Daqui a pouco ele vai acompanhar umas almóndegas com molho de tomate. E depois eu digo-vos se casou bem com isso ou não. Mas acho que provavelmente sim. Uma acidez ainda muito presente. Um tanino também bem presente. Mas já bastante delicado. Sente-se o tanino na boca. Mas de uma maneira delicada. É um vinho que eu acho que viveu muito bem. E aguentou muito bem estes 12 anos em garrafa. E provavelmente quem o ainda tiver, pois é um vinho que está esgotado no mercado. E só se consegue encontrar estas garrafas na própria Quinta dos Corrais. Se por acaso estiverem na zona sugiro que lá vão pois fazem uma boa compra de um vinho que a meu ver é um vinho excepcional. É um touriga nacional um bocadinho diferente. Muito aromático a virar aqui um bocadinho mais para a fruta vermelha para a especiaria do que propriamente para as violetas ou para o lado floral. Ele está cá um bocadinho mais discreto com um papel mais secundário. A barrica aqui sem estar em demasia só para dar estrutura. Eu acho que é um vinho extremamente interessante. Um vinho muito gastronómico. Agora com com mais tempo no copo começa a aparecer aqui uns fumados também muito interessantes. Umas notas fumadas muito giras. Super persistente este final. muito bom. Meus amigos este foi o primeiro Flying Solo com o Talabara da Quinta dos Corrais um 100% de touriga nacional. Um vinho que apesar dos seus 12 anos de garrafa está numa fase excepcional. Se não têm este vinho provavelmente já não vão conseguir arranjar. Ele está esgotado no mercado à exceção de ainda algumas poucas garrafas que podem comprar diretamente na Quinta dos Corrais. O engenheiro Mário confidenciou-me que provavelmente a próxima edição do Quinta dos Corrais que se não me engano é o 2019 irá estar pronto para sair antes do Natal. Portanto se quiserem oferecer uma prenda de Natal a vocês próprios ou a alguém que de quem gostem poderão provavelmente encontrar a nova edição do Talabara antes do Natal. Eu certamente irei estar de olho nisso. É um touriga nacional muito bem feito muito bem integrado esta parte da barrica com o vinho e com estas notas de frutos do bosque e fruta vermelha e é um vinho que eu gostei muito. Espero que tenham gostado também do vídeo até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.